Oba, oba, tudo bem gente? Estou olhando aqui o nosso programa para ver como é que está hoje. Está lindo, hein? 11 horas da manhã, estamos começando o Bem na Hora. Ah, o Bem na Hora está sempre bonito, está sempre legal e tal. Hoje tem algum dia especial? Ah, eu estava ouvindo... Alguém me contou aí que hoje é o dia da ressaca. Amanhã estou de ressaca. O dia da ressaca hoje? Quarta-feira? Não está esquisito isso não, né? Acho que estou... Acho que estou comemorando o dia errado, não é? Acho que estou comemorando o dia errado, não é possível. O dia da ressaca deve ser lá, talvez até o domingo pode ser o dia da ressaca, né? Ou na segunda-feira, que deve ser o dia internacional da ressaca. Mas hoje, esquisito isso. De qualquer forma, está aí. Está registrado. Bom, o Bem na Hora está chegando, meu senhor, minha senhora, vocês que estão sempre comigo, muito obrigado. Mas eu agradeço tanto, eu sempre falo, desde o começo do programa do Bem na Hora, sempre eu falo, olha, a senhora dá um toque para o vizinho da esquerda, da direita, chama todo mundo para ver o nosso programa e a senhora tem feito isso. Eu fico muito feliz quando a senhora diz assim, ó, liga aí para a gente sintonizar o SBT interior, que eu quero ver o Carlos Hernandes lá conosco, o Bem na Hora, porque a senhora sabe que é um programa do bem, né? O Programa da Paz. Quem está vendo o nosso programa sabe, se você está vendo pela primeira vez, muito obrigado, mas saiba que esse é o Programa da Paz. Então seja muito bem-vindo, espero que você tenha aí meia hora tranquila e só ligado assim em notícias boas, exemplos de pessoas do bem, a gente traz essas pessoinhas maravilhosas que fazem o bem direto aqui, projetos legais e é por isso que colocamos no ar esse programa de segunda a sexta, para tornar o seu dia muito mais leve e agradável, ok? Agora dizem que uma imagem fala muito mais que qualquer outra coisa, né? E é o que nós vamos mostrar hoje. Um grupo de fotógrafos de Araçatuba, é, se reuniu para registrar o comportamento das pessoas nas ruas e esse trabalho deu origem a um projeto que até o final desse ano vai virar uma exposição. A ideia é valorizar a cultura da cidade e os seus moradores. Olha que lindo, você vai ver tudo nas fotos. Daqui a pouquinho você vai conhecer quem são estes profissionais e tem mais. Nós vamos mostrar como um projeto de doação de alimentos, olha esse, hein? Olha esse. Está ajudando a matar a fome de dezenas de famílias. Você está vendo aí as imagens. Isso é em Araçatuba, gente. É verdade, você não sabia não? É em Araçatuba. Isso já faz 15 anos. O programa está recheado hoje, não está? Está lindo, né? Está muito bonito. Bom, mas agora eu quero... Deixa eu pegar aqui o celular direitinho e tal. Como nós vamos falar de foto, eu quero também eternizar esse momento que nós estamos vivendo. Vem cá, vem cá. Presta atenção. Você está com o celular aí? É? Então, presta atenção. Esse momento que nós estamos vivendo é único, porque o tempo é assim, ó. Passou um segundo e foi embora. Então, manda aqui, manda para o nosso WhatsApp, você pode mandar para o nosso WhatsApp, uma foto sua assistindo ao programa. Isso mesmo. No final do programa, eu quero ver você aqui, ó. Quero ver você na telinha do final do programa. Quero ver você aqui, no Bem na Hora, tá? No Juntinhos. Mas faz assim, ó. Junto com o Bem na Hora, ok? É só mandar para o nosso WhatsApp, 18997307493. Ah, e tira com o celular assim, na vertical que fica mais legal, né? Na vertical fica mais legal. E coloca o seu nome e a cidade. Eu já vou tirar a minha aqui, tá? Califa, deixa eu caprichar aqui. Cadê? Tá aqui o Bem na Hora, legal. Deixa eu ver direitinho. Atenção. Aliás, não era vertical, gente. Apaga tudo que eu falei. É na horizontal. Sempre a gente fala da horizontal. Tem nada a ver com vertical. Ah, quem que falou vertical? É alguém que falou, mas está errado. É horizontal. Espera um pouquinho. Deixa eu ver direitinho aqui. Aí. Sorria, Hernandes. Sorria. Vai. Ah, legal, 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 legal. Bacana, gente. Pronto, tirei. Tirei. Deixa eu dar um tempinho aqui para o Califa colocar a foto para ver se ficou legal. Faça isso. Ah, já está. Olha aí a foto. Rápido aqui, hein? Olha a foto do Bem na Hora aí comigo. Tá bom? Faça isso em casa. Faça isso em casa. Faça isso em casa. Que legal. Então faz, manda para a gente. E a gente vai mostrar para você aqui no finalzinho do programa. Tá bom? Que bom, gente. E agora você que está assistindo ao nosso programa, olha que ação mais linda que aconteceu no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Eu adoro esse momento. Eu acho lindo quando alguém faz uma coisa bacana, né? Isso foi na semana passada. O hospital fez uma postagem que emocionou os internautas. A postagem se referia a uma surpresa que os profissionais que trabalham na unidade de saúde fizeram para o paciente. É o jovem Luiz Figueiredo Neto, de 22 anos. O rapaz, que faz tratamento em uma das unidades de reabilitação do hospital, o Lucimontoro, tem tetraparesia. Uma deficiência física que compromete os movimentos do pescoço. Um dia, ele estava fazendo o tratamento. Aí o Luiz acabou revelando para o fisioterapeuta dele que o seu maior sonho era ser bombeiro. Ele falou que o meu maior sonho era ser bombeiro. O fisioterapeuta, que também chama Luiz, Luiz Tadeu, ficou emocionado. Aí ele decidiu se reunir com o resto da equipe para ver o que eles poderiam fazer para ajudar esse sonho a ser realizado. Bom, no fim das contas, eles conseguiram entrar em contato com o corpo de bombeiros de São José do Rio Preto e os bombeiros não pensaram duas vezes. Foram até o hospital para que o jovem pudesse ao menos chegar mais perto de ter o seu sonho realizado. Por um dia, o Luiz vestiu a farda, fez pose militar e até andou no carro dos bombeiros. Para nós pode parecer tão pequeno, mas nós vimos pelas fotos que o Luiz ficou super satisfeito. Parabéns ao Xará, Luiz, o fisioterapeuta, e a toda a equipe médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto. E claro, a todos do corpo de bombeiros de São José do Rio Preto. Receba o nosso aplauso. Ronan, aplauso para o corpo de bombeiros. Que bom, que bom. Que exemplo do bem que vocês deram para o Luiz, viu? Ah, notícias assim não tem jeito, a gente não deixa passar mesmo. Notícias assim é comigo mesmo, a gente mostra aqui no Bem na Hora. Ah, mas agora eu tenho um recado. Opa, mas eu tenho um recado. Esse é bom demais. Tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo esse ano. Então para de ficar sofrendo, rapaz. A senhora também. Esse recado é para você, meu amigo, minha amiga, que fica ligadinho aqui no Bem na Hora. Quem usa ponte, dentadura, está com dentes amorecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Vamos ver. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. Tá vendo, gente? Tá vendo? Olha só. Então essa técnica permite, essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem Eu Quero no WhatsApp 189-8202-2000. Então não perca tempo. Vamos agora com o nosso programa aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa. Nós vamos mostrar agora o poder de uma imagem. É, vamos juntos mostrar o poder de uma imagem. Como eu disse no começo do programa, dizem que uma imagem fala por si só. Quando você olha, você já imagina. E quem hoje em dia não gosta de tirar foto, ainda mais com o celular, a gente tira foto toda hora, né? Seja com o celular, com a máquina profissional. Todo mundo quer registrar bons momentos. Eu adoro foto. Não sou muito bom a tirar foto. Você viu no começo do programa. Ficou bem a boca. Mas eu adoro ficar vendo e tudo mais. Em Arassatuba, um grupo de fotógrafos decidiu valorizar a cultura da cidade, captando as imagens da própria população. Olha só que bonito. É uma forma de eternizar aquele momento. Vamos ver um pouco mais do trabalho dessa galera que manda bem na fotografia. Pode colocar na tela. Vamos lá. Por todos os lados, olhos atentos para captar o melhor sorriso, a mais triste expressão ou a mais divertida situação. Quando o assunto é fotografia, as boas imagens dependem da sensibilidade de quem soube enxergar os mais belos momentos. Através das lentes das câmeras, é possível contar muitas histórias. Essa é a ideia deste grupo, que quer registrar comportamentos da população de Arassatuba e assim resgatar a cultura da cidade. André Luiz é o idealizador do projeto. No grupo, fotógrafos com diferentes graus de experiência que têm em comum a paixão pela fotografia. A gente vê e fotografa comportamentos de pessoas, a gente fotografa a arquitetura da cidade e vem registrando a cidade ao decorrer desse período. Drico, que já trabalhou na capital paulista, também considera importante propagar a cultura da fotografia de rua em Arassatuba e não pensou duas vezes em se tornar parceiro nesse trabalho. Eu acho que é o prazer, primeiramente, do reconhecimento. Porque quando a gente faz uma fotografia e alguém se identifica com ela e de repente resgata uma saudade diferente que ela teve lá no passado, olha, eu lembro desse local. Isso tem diferença. O objetivo é passar por vários pontos da cidade. O local escolhido hoje foi a Praça Rui Barbosa, popularmente conhecida como Praça do Boi. Um espaço simbólico, já que na década de 50 os pecuaristas da cidade se reuniam para negociar o preço do boi gordo. Eu sou daquele tempo que eu vinha com meu pai passear, tinha um coreto antigo que a polícia militar tocava uma bandinha e era normal realmente a gente ver muito pecuarista sentado decidindo o preço da rouba do boi. Infelizmente, hoje a gente não consegue captar isso. O amor pelas lentes também contagiou o Jean, que aprimora os conhecimentos sobre fotografia por meio do projeto. É uns momentos incríveis, porque aquele momento não volta. Do mesmo jeito que é uma grande responsabilidade, eu também me sinto privilegiado de estar naquele momento, a pessoa escolher você para eternizar aquele momento. Então, para mim, fotografia é isso, é congelar o momento, eternizar o momento. O Júlio é o mais novo no ramo, mas a paixão pela fotografia não é de agora. É bom registrar momentos especiais na vida das pessoas, poder mudar o nosso olhar artístico, porque quando a gente tira foto, a gente acaba olhando as coisas de uma forma diferente. Vinícius tem a filha Valentina como principal modelo. A garotinha, de 4 anos de idade, adora fazer poses para o pai. Uma oportunidade também para mim eternizar o momento da vida das pessoas e da minha própria família e registrar aqueles momentos que nós achamos importantes para a nossa vida. E hoje você está fotografando a Valentina? Estou. Essa é a minha modelo, a minha principal modelo. Sempre está junto comigo, gosta bastante de ser fotografado, então é os momentos que eu aproveito para tirar bastante foto dela e estar curtindo também com eles. O papai tira boas fotos? Tira. O grupo quer ir além. Logo, vai transformar o resultado do trabalho em uma exposição de fotos. No final do ano, a gente pretende reunir todo o material e transformar em uma exposição fotográfica. Através das fotos, você começa a ter um olhar diferente por Aracatuba, pelas pessoas, pelo comportamento das pessoas. É muito bacana. Uma das vantagens da fotografia de rua é eternizar momentos e garantir que as futuras gerações conheçam a história da própria cidade. Nos dias atuais, podemos ver, admirando fotos do passado, como esse resgate é importante. Esta é a antiga Praça Rui Barbosa, com sua primeira fonte e os moradores trajando roupas sociais, comuns nos anos de 1940. Esta é a primeira estação rodoviária de Aracatuba, na rua 15 de novembro. É possível ver alguns viajantes aguardando o embarque. Já esta outra foto, resgata Aracatuba dos anos de 1930, e a rua Marechal Deodoro, onde hoje é o calçadão. Este outro registro é da estação ferroviária e os trilhos da Noroeste do Brasil, que nos anos de 1990, deram lugar à Avenida dos Araçás, uma das principais de Aracatuba. Se hoje tudo parece tão diferente, imagine daqui a 80 anos, quando os moradores do futuro olharem para o nosso presente como um passado bem distante. Está aí, belo texto, belo texto, minha querida Viviane Santos. Viviane foi impressionante, muito bom o seu final, a sua fala final aí na matéria. Para dizer que é isso mesmo, às vezes a gente não dá muita importância para a foto que você tira naquele momento, né? Você fala assim, ah, eu vou tirar uma foto aqui, peraí, vou lá, vou fazer uma foto. E você faz a foto toda bonita e você não dá importância. Mas daqui a alguns anos, quando você dá uma olhadinha no seu álbum de recordação, você vai ver o tanto que é importante saber como era aquela rua, a casa onde você morava, a praça que você tinha pertinho de você, não é? Tudo isso é importante demais, porque as coisas vão mudando, as coisas vão mudando e mudam rapidamente. Então você viu como era Aracatuba e de repente o que ela é hoje. Parabéns, deixa eu agradecer aqui a esses meninos. André Luiz, Drico, o André é o idealizador, o Drico, o Jean Carlos, o Júlio Henrique e o Vinícius. Olha, parabéns para vocês, aplausos, que coisa boa, é isso mesmo. E quando vocês, no final do ano, tenho certeza que vocês vão fazer uma exposição para mostrar todas essas fotos, convide a gente, tá? Convide a gente, traga para cá, que nós vamos anunciar aqui no nosso programa do Bem na Hora, para que as pessoas possam ir lá para curtir essas fotos maravilhosas. Ah, eu tenho um recado agora para a Prudente. Alô, Prudente, alô, galera. O recado é para os prudentinos. Imagina só um evento com zumba, teste de glicemia, aferição de pressão, higienização facial com profissionais, massagem relaxante, corte de cabelo e não paga nada, de graça. Dermatologistas, nutricionistas para orientações e medir a sua gordura corporal, ver se está passando um pouquinho ou não, tudo de graça. É o Circuito Verão SBT Interior 2018, etapa prudente, fazendo você começar o ano de bem com a vida. E para quem adora um animalzinho, ah, aí o recado é especial, você quer ter um? A Uno Oeste estará promovendo uma feira de adoção de cãezinhos e gatinhos. Será um evento e tanto? Quero ver você lá, hein? É no dia 4 de março, domingo agora, domingo, das 8h ao meio-dia, no Parque do Povo, em frente a Poliedro. Tudo de graça, eu espero vocês. Realização SBT Interior. Bom, não saia daí. Já mandou a foto? Não mandou ainda? A minha eu já mandei, você viu. Então, manda a sua... Ah, já estão mandando as fotos? Olha só, eu estava esperando e vocês já estão mandando. Que bom, no segundo bloco nós vamos conhecer um projeto que alimenta famílias há 15 anos com verduras e frutas que iriam para o lixo. Isso mesmo, enquanto isso, eu vou para o intervalo, estou vendo as fotos que vocês estão mandando, continuem mandando para a gente aqui no Bem na Hora. A gente se vê já depois do intervalo. Ah, estou vendo as fotos, que gostoso vocês mandarem as fotos. Deixa eu ver no Face aqui, bem rapidinho. A Júciara Souza. Olá, olá Júciara. Tudo bem? Renata Perpetuo Honório. Bom dia, sou de Cajubi, no interior de São Paulo. Muito obrigado, Renata. Você que está vendo a gente aí. E Sá Fontenelle, boa tarde. Somos de Guararapes. Eu e minha família adoramos o seu programa. Parabéns. Muito obrigado, agradeço muito. Everton José dos Santos. Bom dia, sou de Maceió. Estou te vendo. Que legal. Ana Cláudia, oi. O Walter Braga, bom dia. O Eduardo Correia. Alô, Eduardo Correia. Está vendo a gente também. E quem mais? A Lúcia. Encontrei a Lúcia, a Lohane e a Stephanie, que estão vendo também o nosso programa. Muito obrigado. E o Cosme César Santiago fez o comentário que eu gostei. Ele falou assim, ó, esse programa é muito bom. Eu sou de Olímpia. Ele é leve, espontâneo. E eu estou chamando, sim, o amigo da esquerda, o amigo da direita, para ver o seu programa. Aí, Cosme, ajudou na audiência. Está vendo? É mais gente vendo o nosso programa. Rapaz, você é fera. Muito obrigado mesmo. Voltamos com o Benora. E agora vou mostrar como o projeto de doação de frutas e legumes está ajudando famílias de baixa renda de Arasatuba. Você aí de casa, eu falo essas coisas, fico triste. Agora é o momento que eu estou triste. Sabia que o Brasil, olha só, vem cá, vem cá. Não, não saia para o trabalho ainda não. Está tempo, ainda faltam alguns minutos. Você sabia que o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimento por dia? 40 mil, gente. É. Rapaz. É. Uma quantia desperdiçada. Vai embora. Ela é suficiente para alimentar cerca de 19 milhões de pessoas diariamente ao longo de um ano. Olha, quer que eu fale a verdade? O mesmo que toda a população do Chile. Enquanto isso, 7 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, são privados de comerem em algum momento devido à falta de recursos. Olha só. Olha só se não é para a gente ficar chateado com uma notícia dessa. No mundo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, alerta que um terço dos alimentos produzidos para o consumo humano é desperdiçado. Vai por água abaixo. Por isso, vamos levar você para conhecer algumas pessoas que querem ajudar a diminuir esse número. O trabalho Solidariedade é realizado na CEA GESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, por meio de um banco de alimentos gerenciado por uma ONG. É um ato de solidariedade que já dura 15 anos. De manhãzinha, este pessoal já está trabalhando em ritmo acelerado. Para quem não sabe, a CEA GESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, tem a finalidade de facilitar a comercialização e distribuição de frutas e legumes. Nos espaços alugados, comerciantes privados armazenam os produtos para, em seguida, encaminhar aos supermercados e restaurantes. Só que muita coisa acabava ficando fora dos padrões de mercado e parava no lixo. Para evitar o desperdício, surgiu o Banco de Alimentos. A gente tenta diminuir o máximo de desperdício. O Brasil é campeão também de desperdício. A gente tenta fazer o máximo para aproveitar esses alimentos, que muita gente necessita desses alimentos. E a gente faz o possível para atender um serviço voluntário, onde a gente não cobra nada, onde a gente não cobra nada para fazer esse serviço. E ajuda as pessoas carentes. O banco é coordenado pela ONG Cereal, Centro de Cidadania e Referência Alimentar. Por aqui, muita gente envolvida para fazer o bem. Toda segunda, quarta e sexta-feira, que é os dias de mercado, a gente conseguiu montar uma equipe de voluntários. Onde esses voluntários vêm, pedem a doação aos nossos permissionários, levam esse alimento até o banco, classificam, tiram o que está estragado, portam aquele pedaço estragado, vê o que dá para aproveitar, lava na pia. Cada uma dessas pessoas traz a sua sacolinha. A gente monta um kit para cada um do que a gente ganha de doação no dia. Claro, tem dia que tem bastante, tem dia que tem menos, mas sempre tem. É um produto muito bem aproveitável. E para você, é legal fazer parte disso? Com certeza, a gente podendo ajudar as pessoas, isso é muito gratificante. Através do trabalho voluntário, a ONG Cereal separa os alimentos e distribui às famílias. Há quanto tempo já que existe esse projeto, Lenin? Há 15 anos que nós estamos com esse projeto. Quando é 9 horas, mais ou menos, as pessoas já estão indo embora com as sacolinhas de verduras. E quantas famílias são ajudadas? 100 famílias. E hoje tem bastante coisa? Hoje, infelizmente, tem pouca coisa. Porque tem dia que tem caixas e caixas que você não sabe onde coloca. Aí eu fico ligando para entidades e vim buscar. Agora tem dia que é pouquinho. Então a gente divide certinho um pouco para cada um levar. Tem gente que é usuária do programa, mas também reserva um tempinho para ajudar. É o caso da Josiana. Para mim é bom. Faz muitos anos já que eu estou aqui, então... Ajuda um pouquinho e é ajudada também. Também. O coração, como é que fica? Ah, fica bem, né? Fazer caridade é sempre bom. A Marina é voluntária antiga. Está desde o início do projeto. Por que você resolveu ajudar? Olha, para mim faz bem, né? Ajudar as pessoas. E estou aqui também para poder conseguir um pouco para mim também. O que nós temos hoje? O que vocês conseguiram? Hoje a gente ganhou a banana, né? E ganhou abacate, um pouco de berinjela, batata, né? Então... E é sempre assim. Cada dia vai ser uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Tempins que a gente ganha bastante. Outro dia a gente ganha menos. Mas... Já ajuda, né? Dá para ir para ir um pouquinho para cada sacola. E aí o que vocês fazem com essa comida toda? Aprendem a fazer vários pratos? Berinjela? O que dá para fazer com berinjela? Berinjela na minha casa. Eu faço salada, eu faço ela frita. Berinjela, ela é bem-vinda. Faz uma torta. Dá para usar a criatividade. A banana também, né? Também. Então sempre a gente faz um doce, uma torta de banana. Toda segunda que eu venho. E a senhora mora com quem? Eu moro com meus filhos. Tenho três filhos, né? Moram comigo. Esse alimento é bem-vindo, então? Bem-vindo, para mim é. É muito gratificante, né? Porque é um projeto muito bom. E ajuda as pessoas que, às vezes, estão desempregadas, né? E as pessoas mais carentes que precisam do alimento. Depois de pegar os alimentos doados na CEA GESP de Aracatuba, Dona Maria segue apressada para casa. Então quer dizer que toda segunda-feira a senhora faz esse trajeto? Faço. A pé? Muito corrido, a pé. E é sempre essa correria? Sempre essa correria. Chega e depois eu vou para o serviço. O que a senhora faz? Faxina. Tem que correr mesmo. Tem que correr. Então vamos lá. Um minuto. Os passos largos fazem a faxineira chegar rapidinho em casa. E aqui, ela tira da sacola tudo o que conseguiu arrecadar no banco de alimentos. Banana, abacate e batata. Parece pouco, mas a quantidade colabora para o orçamento apertado da família, que não tem emprego fixo. Ajuda bastante. Nossa, tem quebrado um galhão para mim. Faz muita diferença. Mas quanto tempo já que a senhora busca esse alimento? A senhora tem quatro meses. E a senhora mora com quem? Esse alimento ajuda quem? Eu, a minha filha e meu neto. E o que geralmente vem de alimento? Hoje está bem mais fraco, mas geralmente vem batatinha, vem pera, vem moranguinho, vem uva, vem muitas frutas. E a senhora acha que diminuiu bastante a conta do mercado depois que começou a buscar? Nossa, maravilhosamente. Eu senti mesmo no bolso. O que eu gastava de mercado, eu estou economizando em torno de 150, 200 por mês. Então, eu estou colocando o meu aluguel em ordem. Vou fazer um comentáriozinho da Josiana. Ela falou assim, fazer caridade é tudo de bom. É isso, Josiana. Então, a você, o Vandelei, a Leny, a Mariana, o Edmar, a Emília, a Maria Terezinha, aplausos por essa atitude tão linda. Por essa atitude tão linda. Tanta gente passando fome e de repente um projeto como esse há 15 anos atendendo a população. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Bom, a Páscoa já chegou no Mufato, sabia não? Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para toda a família e parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. No Mufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Confira suas ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu. É explosão de sabor e facilidade. Alho 100 gramas, 78 centavos. Óleo 900 ml a partir de 2,59. Sardinha pioneira 800 gramas, 5,98. Arroz rosalito 5 quilos, 8,89. Filé de tilá, PC vale 400 gramas, 10,98. Homo 2,8 quilos, Clube Fato 18,98. Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! É isso aí, Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade, preço baixo. Mufato, você sabe, faz bem feito. Gente, o programa está terminando. Eu quero deixar as fotos. Pode passar nas fotos aí, só dando um tchau. Vamos ver as fotos de todo mundo. Valeu, gente. Bom dia, até amanhã.